E minha gente, minha cama né, está desse jeito, tudo bagunçado, então você já vai me acompanhar aí, já vai assistindo, já aproveita a gente, dá aquela linda curtida, comenta Se você é novo né, já se inscreve, bora lá gente, começa essa bagunça, como vocês estão vendo aí, tudo, tudo bagunçado, carrinho, minha roupa está lá em cima do carrinho, bicicleta, cadeira, esse ventilador gente, está sujo mesmo Já comecei aqui até a limpando, antes mesmo de gravar né, depois que resolvi mostrar para vocês, é o depois Então gente, bora lá, me acompanhando, já comecei aí tirando a roupa em cima do carrinho da neném, lembrando que esse carrinho eu sempre uso quando vou para a canta assim mais longe Para não levar ela no braço, e ela também cansa indo a pé né gente, andando, porque daí é bebezinha, dois anos Então meus amores, já comecei aí já varrendo, limpando tudo aí, tirando aquela sujeira Lembrando que eu já tinha, até antes de começar o vídeo, mostrei vocês que eu já tinha limpado Mas eu gosto de fazer aquela segunda limpeza né, lembrando que aqui o chão é todo cimento, então solta muita poeira Solta terra né gente, como vocês sabem né, quem tem chão assim né, só no cimento Então eu gosto sempre de passar, varrer aquela segunda limpeza né, para caprichar mais E é isso, aqui eu já botei a bicicleta do lado, carrinho do outro, dando aquela limpeza aqui onde eu não tinha limpado né Basta ter a cama minha gente E é isso, espero que vocês estejam gostando, e minha gente, gratidão a todos, estou aí em rumo a 3 mil amigos minha gente Tô precisando de limpar esse ventilador gente, eu vou ter que limpar ainda hoje, não sei se vai sair nesse vídeo ou no próximo vídeo Mas que tá sujo tá gente, então tá precisando gente, e é isso aí E vocês, deixa aí no comentário o que vocês acharam, o que estão achando, o que vocês fazem, se fazem esse mesmo processo que nem eu gente Lembrando que no quarto são duas camas, minha né, de casal e da minha bebê, eu boto aí né, ela dorme do nosso lado E é um espaço, ficou bem maior, quem me segue aqui no início, já viu aí que eu botei essa cama, comentei, expliquei né Então vai lá, pra vocês entenderem um pouquinho, e aqui tá ela né, como sempre eu falo nos vídeos Ela sempre tá aqui me acompanhando em todos os vídeos, às vezes até o YouTube desativo os comentários por causa dela né gente Porque não pode muito mostrar criança, principalmente sem brusa né E é isso gente, aqui eu já tá, tô quase finalizando, eu tenho que também tirar esse véu né, que tá sujo Mas vai ficar pra depois, e já limpei já a cama dela, já acudida na dela, na minha Aqui eu tô apenas já botando os lençóis né, a coxa e os lençóis, vou só dobrar e pronto gente, já tá, já tá todo quase finalizado É pouquíssima coisa pra mim fazer aqui né, não é muita bagunça não, mas tem dia que realmente é aquela bagunça geral Que eu faço a faxina, tudo, eu limpo tudo, eu limpo o guarda-roupa Enfim, vocês que me acompanham já viram os vídeos, eu arrumando aqui o guarda-roupa, como é que eu faço, como é que eu deixo E é isso aí, se você é novo gente, vai lá, assiste os vídeos pra vocês entenderem né, do início e até agora né E olha minha gente, essa ruma de almofada gente, eu botei aqui mas eu vou tirar Essas almofadas eu boto no cantinho aqui da parede, pra minha neném não bater na parede, quando ela tá dormindo tá E aqui ó, tá tudo bem arrumadinho já, tô quase finalizando ó, lembrando gente aqui ó A cama sempre bota aqui ó, nesse, aqui onde eu mostrei vocês gente ó, nesse espaço ali ó, que eu tirei o estaveceiro Eu boto todinho rodeando a cama toda pra ela não se machucar E tá aqui ó, já finalizando aqui o vídeo, pra não ver a gente não ficar muito longo né Tá tudo arrumadinho minha gente, eu amei essa simplicidade e fica tudo bem arrumadinho gente Espero muito que vocês tenham gostado, tchau